Tua Cor Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, 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 Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. 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 Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor, Tua Cor. Tua Cor. Vem na noite, passa o quintal, pedem chora longa, esta cidade é a sua prisão, e o meu passado encontrou o seu lugar, tem o seio aberto este corpo fibrar, fechada enquanto esta vida chora, no céu mais extrema escute o gerador, na terra você descansa o distante, em seu corpo um mistério solto, longas noites sem o sonho, em sua face uma tristeza leve, que se afasta com o terror. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A resta de potões do navio Há apenas a rampa Que mantém 149 pessoas Alive A estrangeira Para mais de uma derrida Para o aberto Seis dias Dramatical E endless A experiência A survivor Foi impressionante Excitante Produce a pintura Com substancial Estudos De detalhes A live-off Interviews Com a survivor E patients Outro A revive Jericho Reproduce The close Real Human Bane In situations The raft Of Medusa A 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 Se inscreva no canal 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 No Se inscreva no canal No 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 Baira vão luzes de amor 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 Amém. 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 E até o fim Vou lá com uma água fé Vai procurar Procura um lugar pra ter O que você quis saber Tudo o que você sonhou O que você quis saber Você é igual a água que corre Procurando o seu lugar pra parar Você é igual a água que corre Procurando o seu lugar pra parar Você é igual a água que corre Procurando o seu lugar pra parar Você é igual a água que corre Procurando o seu lugar pra parar Você é igual a água que corre 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I'm a girl but I'm a girl but I'm a girl but I'm so much in the time it's all I'm still a girl but you're a man and you're a girl so far Baby, something else is mine A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL